O governo oficializou a indicação do senador Jean Paul Prates à presidência da Petrobras. Rodrigo Viga chegando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com as informações pra gente. Viga, boa noite. Qual é agora o próximo passo pra que Prates assuma o comando da estatal? Tudo bem, Lívia. Boa noite pra você, pro Daniel, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Certamente você já ouviu essa expressão, né? Foi aberta a contagem regressiva. E é isso que oficialmente aconteceu após o Ministério de Minas e Energia também oficialmente indicar o nome do senador Jean Paul Prates para ser conselheiro da estatal e, posteriormente, CEO da principal empresa pública brasileira. Essa formalidade era o que faltava, mas as informações sobre a vida, o currículo das empresas Jean Paul Prates já estavam disponíveis nos comitês de compliance e de governança. Agora, vamos fazer uma espécie de varredura, filtrar todas essas informações pra saber se elas, de alguma forma, podem esbarrar na lei das SAs, na lei também das estatais e ainda no Estatuto Social da Companhia. Mas, no entanto, minha cara livre, eu vim, espectadores e internauta da Jovem Pan, eu venho dizendo, e reforço aqui, é que há uma boa vontade, há um apoio em torno do nome de Jean Paul Prates. Ou seja, em breve, ele será oficializado, primeiramente, como conselheiro e depois presidente interino. E só mais à frente, quando acontecer a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ele vai ter oficializado essa posição de presidente, não mais interino, mas definitivo da estatal brasileira de petróleo. Ou seja, como eu disse, é apenas apertar o botãozinho e ficar na contagem regressiva. As pessoas mais otimistas dentro da Petrobras acham que ele pode assumir a interinidade na presidência ainda esse mês. Mas, aqueles menos otimistas entendem que isso pode acontecer até meados de fevereiro. Jean Paul Prates disse que não vai fazer nenhuma intervenção nos preços dos derivados de petróleo e afirmou também que vai, de alguma forma, para os preços fazer adaptações. Mas nada que seja muito brusco e possa, de alguma forma, assustar o mercado financeiro, que acompanha isso de perto, assim como os resultados da companhia, e, principalmente, a distribuição de dividendos, que Prates já disse que é contra aos montantes recordes, como aqueles observados no ano passado, Olívia e Daniel.